Talvez exista um pequeno elemento de verdade nisso em algum lugar. Se um alienígena vier, é uma coisa tão fantástica. Algo absolutamente novo entrou em nossa vida. Os seres humanos sempre fizeram coisas incríveis, mas nunca conseguiram mídia. Eu li algumas teorias sobre todos os deuses serem alienígenas, que possuem muita tecnologia e ferramentas desde há muito tempo. Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado. Porque normalmente, quando você diz Deus, as pessoas irão olhar para cima, então eles devem ser alienígenas. Obviamente, por não residirem nesse planeta, então eles devem ser alienígenas. Eu sei que teorias e mais teorias estão circulando por aí. Qualquer coisa que você não consegue explicar, que aconteceu nesse planeta, você quer inventar uma história fantástica, de que alguém deve ter vindo e feito isso. Não estou dizendo que isso também não seja de forma alguma possível, mas eu acho que 95% disso é apenas pura imaginação. Há um elemento de 5% de verdade nisso. Eu não posso negar isso depois de ter estado no lago Manasarovar e no Monte Kailash. É um confronto vivo. É um encontro vivo, então... Eu não posso negar isso, mas... Tudo que você não consegue explicar, pensar que alguém de outro lugar veio aqui e fez isso, esse é um problema antigo que continua até hoje. Hoje, se você não sabe como algo acontecer em sua vida, deve ter sido ele quem o fez. Sabe, outro alguém sempre é responsável por todas as coisas que nós não sabemos como. Eu acho que 95% é a suposição. Talvez exista um pequeno elemento de verdade nisso em algum lugar, talvez. Mas, em vez de se lançarem em pensamentos fantasiosos, filosofias e sistemas de crenças, em que você começa a ver alienígenas pairando em suas cidades, quando eles vierem e se apresentarem, ok? Até que eles venham e se apresentem, que cheguem aqui e digam, Sadhguru, este sou eu, eu vim de Marte. Até então, nós podemos ignorá-los. Mesmo. Até lá, você pode ignorá-los. Porque eu sei que você tem assistido os filmes de Hollywood, que eles viram atacá-lo, e que você precisa se preparar agora mesmo. Você tem que construir um exército para combater os alienígenas. Alguém está ganhando dinheiro construindo esse pensamento fantasioso em sua cabeça? Até você tem que travar guerras com estrelas? Eu pensei que você poderia fazer algo melhor. Eu pensei que você poderia fazer, pelo menos, algo melhor fora desse planeta. Você não é capaz de resolver seus preconceitos e, você sabe, a raiva e o ódio que geramos contra as pessoas. Se você não é capaz de se livrar disso, eu pensei, ao menos, com os alienígenas, nós poderíamos dar as boas-vindas para eles e fazer uma festa juntos. Mas não, com as estrelas também, guerra. Eu acho que não. Se um alienígena vier, é uma coisa tão fantástica, algo absolutamente novo entrou em nossa vida. Talvez haja muita fofoca. E você poderia compartilhar muitas coisas, suas ideias sobre o suco local. E eles talvez tenham o suco deles. Poderia ser uma interação fantástica. Enfim, você está falando que eles vieram e construíram isso, que eles vieram e construíram as pirâmides, os templos maias, o templo indiano Kailash, você sabe? Isso prossegue. Na Índia, há um templo chamado Templo Kailash, onde ele não foi construído, ele foi esculpido em uma montanha a partir do topo, ok? Eles tiraram cerca de 4 milhões de toneladas de rocha. Eu quero que você entenda o que estou dizendo. É como... digamos que isso tudo aqui fosse uma pedra. e nós esculpimos esse salão dessa pedra, ok? Dessa forma, eles esculpiram um templo de 3 andares com esculturas elaboradas e a partir do topo. É muito difícil para qualquer escultor trabalhar de cima para baixo, ok? Mas eles fizeram as esculturas dessa forma com centenas de imagens de pedra em um templo de 3 andares. é uma das coisas mais incríveis que os seres humanos fizeram nesse planeta. Eu não quero dar o crédito aos alienígenas. Quando eu visitei o Templo Kailash pela primeira vez, eu senti orgulho de ser um ser humano porque 4 gerações de pessoas por 135 anos, talvez 5 gerações ou 6 gerações de pessoas por 135 anos, elas trabalharam no mesmo plano, ok? Apenas com martelo e cinzel. 4 milhões de toneladas de rocha foram removidas e eles construíram um templo. Nada foi construído, tudo foi esculpido a partir da montanha. Não dessa maneira, de cima para baixo. É a peça mais incrível de engenharia e de trabalho artesanal que os seres humanos exibiram no planeta. Quando eu fui lá, meu peito estufou. Há tantas coisas que os seres humanos estão fazendo que deveríamos nos sentir envergonhados. Mas há muitas coisas que eles fizeram que nós podemos ficar realmente muito orgulhosos. Eu não quero dar o crédito aos alienígenas. Não, seres humanos fizeram isso. Os seres humanos sempre fizeram coisas incríveis, mas nunca conseguiram mídia. Somente aqueles que fizeram coisas horríveis conseguiram estar na mídia. Mesmo hoje em dia, não é? Então, não importa quem o fez, os alienígenas, os seres humanos, o que diabos nós estamos fazendo? enquanto uma geração de pessoas é muito importante. Nós vamos criar algo nesse mundo onde as gerações futuras olharão para trás e dirão uau, essa geração do século XXI fez coisas tão fantásticas. Algo que os deixará orgulhosos de serem humanos, não envergonhados de serem humanos. Vamos fazer algo assim. Aplausos 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 Aplausos